Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, de cara coração Não sei se tudo foi verdade, só enrolação Puxa, puxa, abertal Me diz o que é que eu faço, se ela lê pensamento Me diz o que é que eu faço, desse jeito eu não aguento Depois onde não foi, depois onde não fez E eu aqui sozinho sem você não sou ninguém Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver De cara com você, de cara coração Não sei se tudo foi verdade, só enrolação Mas tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais me ver De cara com você, de cara coração Tudo foi verdade, agora vai E diz o que é que eu faço, se ela me investiga E diz o que é que eu faço, se ela só faz intriga Engana friamente, só viva indiferente E ainda sabe mais Eu tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver De cara com você, de cara coração, não sei se tudo foi verdade Eu tô de cara com você, de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver De cara com você, de cara coração, não sei se tudo foi verdade Agora é a metadeira! Ai! Ai, como é bom! Segundo, senhora menina! Quem não aguenta que corra, 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 corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, corra, corra E nessa zorra só tá com pisadão Ei, menina! Segundo, senhora pode ir! Senhora pensada! E a galera tá no posto, curtindo o som, os caras do equipado Todo é o bom, mas a galera tá no posto, curtindo o som, os caras do equipado Todo é o bom! Tem bem com seu cone furado, com índice queimado Pode ir pra lá! Tem bem, tocando ilusão, se no seu baredão Quem não aguenta que corra, 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 corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, corra, corra E nessa zorra só tá com pisadão Quem não aguenta que corra, corra, corra E corra, corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, corra, corra Nessa zorra só tá com pisadão Alô, chão de avião, meu parlinho, aquele abraço Vai Nem venha com seu pônei furado, turite queimado, pode ir pra lá Nem venha tocando ilusão, se não ser meu paredão, não tiver pisadão Pode desligar, que não aguenta que corra, 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 do meu paredão Não aguenta que corra, 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 e nessa zorra só tá com pisadão Não aguenta que corra, 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 do meu paredão Não aguenta que corra, 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 e nessa zorra só tá com pisadão Vai Seu nome é Juliet Agora Cada galera faz o posto, curtindo o som, escala do equipado Outro é o bom, mas a galera tá no posto, curtindo o som, escala do equipado Outro é o bom Nem venha com seu pônei furado, turite queimado, pode ir pra lá Nem venha tocando ilusão, se não ser meu paredão, não tiver Pode desligar Quem não aguenta que corra, 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 e corra, corra, do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 e nessa zorra só tá com pisadão Quem não aguenta que corra, 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 e corra, corra, do meu paredão Corra, 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 nessa zorra só tá com pisadão Parei o meu paredão no posto de gasolina Parei o meu paredão no posto de gasolina Liguei o meu paredão no posto de gasolina Botei o CD que a mulherada gosta Que isso ninguém é esse Que essa banda toca Que isso ninguém é esse Que essa banda toca Quando eu boto o CD A mulherada encosta nele Encosta nele Ai meu Deus Assim é bom demais Só lembrando Que daqui a pouquinho tem um chão de avião com toda a sua turma, viu? Daqui a pouquinho Vai na pisada, menino Olha eu parei o meu paredão no posto de gasolina Parei o meu paredão no posto de gasolina Botei o CD que a mulherada gosta Que swing é esse Que essa banda toca Que essa banda toca Quando o boto o CD A mulherada encosta Eu pego a elite de toda cidade Eu pego as padricinhas Nada pra mudar Eu pego a elite de toda cidade Eu pego as padricinhas Ai Parei o meu paredão no posto de gasolina Parei o meu paredão no posto de gasolina Liguei o meu paredão Liguei o meu paredão Liguei o meu paredão no posto de gasolina Parei o meu paredão no posto de gasolina Botei o CD que a mulherada gosta Que swing é esse Que essa banda toca Mas que swing é esse Olha Quando o boto o CD A mulherada encosta Eu pego a elite de toda cidade Eu pego as padricinhas Nada pra mudar Eu pego a elite É bem cheirazinha Ai meu Deus Olha eu parei o meu paredão no posto de gasolina Parei o meu paredão no posto de gasolina Liguei o meu paredão Liguei o paredão Pesadão para o meu paredão Pesadão 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 É na pesadão As palavras estão mudas, as promessas estão vazias As explicações são vagas, só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim, e até o fim, só eu conheço a dor de não acreditar Que eu mereço ser feliz, como no espelho te olhando vejo Meu próprio medo, minha indecisão, penso te amando Não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho te olhando vejo, o meu próprio medo Minha indecisão, penso te amando Eu não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Puxa o metal! Pai! Ei, não é pesado, não me vou! Menina baby, as palavras estão mudas, as promessas estão vazias As explicações são vagas, só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim, e até o fim, só eu conheço a dor de não acreditar Que eu mereço ser feliz, como no espelho te olhando vejo Meu próprio medo, minha indecisão, penso te amando Não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho te olhando vejo, meu próprio medo Minha indecisão, penso te amando Não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Seria tão bom, só eu e você Não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Eita menino! Puxa a Majura na bateria Boa do sul, hein, ó! Boa do sul, hein, ó! Olha! Majura! Chega a Camila! Eu não sei o que não vai fazer Eu não sei o que não vai fazer Você não achou uma piada E vai rolar a confusão Quem tirou o meu? Quem tirou o meu? Eu não sou se ninguém, importa quem sei eu Eu não sou se ninguém, importa quem sei eu Chegou a noitada, me vou ficar na feira, na minha calcinha cimental Saiu bem grandeira, entrou nesse movimento muito louco Vou nascendo até em casa, a mulher tá me olhando, vai ficar só me olhando Se eu sou que sim, essa semana a mulher vem a ficar olhando meu orgulho Aí eu tiro onde, eu dou uma reboladinha do salão no meu cabelo Mas minha queridinha, ela vai passar por mim Vai morrer no coração, se eu acho que a piada E vai roubar na confusão Quem te irão, quem te ordeu Eu não sou de ninguém, que importa quem cê é eu Eu não sou de ninguém, que importa quem cê é eu Quem se não deu, quem se não deu Eu não sou de ninguém, quem bota quem sou eu Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Vai lá no fundo essa daqui Paga pra descer que é na pisada, eu me vou Ei, meu menino Olha a batida, olha o suí Olha a pisada Simão Ei, ei, ei Isso aqui machu, isso aqui maltrata Chega lá Ei, pensamento São flores perfumando o vento até você E o momento Me sente que eu choro por não te ter Me abraçando Beijando teu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar no pensamento Vai ficar no pensamento Vai ficar inesperadamente Esplanando o celular Deixando por inteira Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Que esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você E aí, ai, 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 ai Olha que pensamento, são flores defumando o vento até você Teu momento, me sente que eu choro por não te ter Me abraçando, beijando teu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai pegar Inesperadamente esclarecendo o celular, deixando por inteira apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Que esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu pra eu amar Que esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Que esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu pra eu amar Amar você Ai, ai, ó Aí, amor É paquejado, eu dou muito Vai, tira do sul, senhora pesada Eita, menino Senhora pesada Ai, bola, bola Eu não quis nada pra você não querer ficar comigo Me despreza, me vê sofrer Te mais feliz, mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga Tudo que plantar vai colher Eu não tô me jogando pra que eu tô falando a verdade a você Era que quando eu te queria, você não me quis Agora só me quer, quer me referir Ela pensando que fez A minha cara racha, se quer mais uma vez Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer, agora então me acha Eu não pijando pra você não querer ficar comigo Me despreza, me vê sofrer, te faço feliz, mas eu te digo Aqui se passa, aqui se paga, tudo que plantar vai colher Eu não tô pijando pra que eu tô falando a verdade pra você Mas quando eu te queria, você não me quis, agora só me quer, só que me vê feliz Esse ano que fez, a minha cara racha, se quer mais uma vez, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha, me acha, me acha Mas se você me quer, para a piscina Que tá bom demais Chame a casa Vai com a minha boca Simbora, menina Mais uma Os homens e cachorros, todo o Brasil Vamos mandar essa daqui Vamos embora na pisada Sou o cachorrão, eu sou O rei da noitada Gosto de mulher boa Corró de vaquejada Cachorrão, eu sou Desce outra gelada Aqui tá gostoso Quero encher a cara Fala simbora na pisada Olha aqui, bota aquele som pra tocar Faz a galera do dança com o bíblos Hoje a noite tem que ser boa Decidi, vou tomar todas Eu vou dar pra quebrar Menina, bota aquele sombra Toca, faz a galera do dança com o bíblos Hoje a noite tem que ser boa Decidi, vou tomar todas Eu vou dar pra quebrar Já me arrumei Já me arrumei, meti aquela beca invocada Defumei o confinteiro com a mulherada Eu não me pego a tope, sou um cara moral Quando chego no forró Levanto o assar Sou o cachorrão, eu sou O rei da noitada Gosto de mulher boa Corró de vaquejada Cachorrão, eu sou Desce outra gelada Aqui tá gostoso Quero encher a garra Cachorrão, eu sou O rei da noitada Gosto de mulher boa Corró de vaquejada Cachorrão, eu sou Desce outra gelada Aqui tá gostoso Puxa metal Já me arrumei Olha aqui, bota aquele som pra tocar Faz a galera toda Ai mamãe Hoje a noite tem que ser boa Decidi, vou tomar todas Menina, bota aquele som pra tocar Faz a galera toda Sacudir uma lança Hoje a noite tem que ser boa Decidi, vou tomar o pinho Já me arrumei, meti aquela beca invocada Defumei o confinteiro com a mulherada Eu não me pego a tope, sou um cara moral Chego no forró Levanto o assar Cachorrão, eu sou O rei da noitada Gosto de mulher boa Corró de vaquejada Cachorrão, eu sou Desce outra gelada Aqui tá gostoso Quero encher a garra Cachorrão, eu sou Rei da noitada Gosto de mulher boa Corró de na pisada Cachorrão, eu sou Desce outra gelada Aqui tá gostoso Puxa, cachorrão, eu sou Cachorrão, eu sou Sendo a pisada, eu sou Que tá bom demais É vaquejada, eu sou Pudir Agora sim vai Uh Ai, eu não é bom Quero encher a nação Vamos mais um Aquele instante Delirante Apaixonante Decolher no avião E descender Não querer mais você Parece que eu tô Cachorrão, eu sou 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 E você toda safadinha Se fingindo de santinha E fingindo desse jeito Se não dá Se não dá Eu sei que você Vai pagar Volta Eu vou botar Agora para balançar Se embora Todo mundo Vai pra lá Volta Eu vou botar Agora para balançar Se embora Todo mundo Faça o que quiser Eu sou Pela, eu sou Mulher A sonhada Com essa onda De carencia O meu beijo É onde te estremece Mas pegada Em vontade Tenta Assustindo Vida E suas saílias Para passear Faça todas As marinhas E fingindo De santinha Vigindo desse jeito Se não dá E olha E você vai Volta Eu vou botar Agora para balançar Se embora Todo mundo Vai pra lá Volta Eu vou botar Agora para balançar Se embora Todo mundo Puxa Mas já Vai Na pisada Grande Lé DJ Eu vencou Mas eu Peço a delirar DJ Eu vencou Mas já Peço a delirar Chega De pedir Mais uma chance Procurem outro Lúcio Eu não preciso De você Aquele instante Delirou Se a pessoa Não te decolei No avião E decidi Não querer Mais você Vai ter que dar Você se duvidar Isso é salminha Para passear E você Toda Safadinha Se fingindo Descentinha Fingindo Desse jeito Assim não dá E olha E você Vai Volta Eu vou botar Agora para balançar Se embora Todo mundo Vai pra lá Volta Eu vou botar Agora para balançar Se embora Todo mundo Faça o que quiser Eu sou vela Sou mulher A sonha Depois da onda Se carente O meu peso Eu deixo Escreve As pegadas Encontrou Aquele instante Que tava Certo Em duvidar De suas saídinhas Para passear E você Toda Safadinha Se fingindo Descentinha Fingindo Desse jeito Assim não dá E olha E você Vai Volta Eu vou botar Agora para balançar Se embora Todo mundo Vai pra lá Volta Eu vou botar Agora para balançar Se embora Todo mundo Vai pra lá Volta Eu vou botar Agora para balançar Se embora Todo mundo Vai pra lá Volta Eu vou botar Agora para balançar Adela Mete a lera Vai Vai Prisada Chegou Alô Meu final de semana Chegou Em casa Que eu não vou ficar É sexta-feira Eu vou sair Tô barriar Vai Vai na batida Vai na prisa Essa sexta-feira Eu vou sair Vou varriar Eu tô afim de paqueira Chama logo as gatinhas Eu vou andar De paremba Ligar meu paretão Eu vou matar E a mulherada é muito louca Vou me churrar Vou me churrar Esse rédivo Eu tô na milha Tirar essa cabela Do chão Eu vou cantinho Eu vou suar Vou beber E a mulherada é muito louca Vai dizer Alô Meu final de semana Chegou Em casa Que eu não vou ficar Seja a feira Eu vou sair Vou varriar Alô Meu final de semana Chegou Em casa Que eu não vou ficar Seja a feira Eu vou sair E vou varriar Essa sexta-feira Eu só me vou varriar A fim de paqueira Chama logo as gatinhas Eu vou andar De paremba Ligar meu paretão Eu vou matar E a mulherada Vou me churrar O que é de boa Eu tô na milha Tirar essa cabela Do chão Tirar tinha Eu vou curtir Eu vou suar Vou beber E a mulherada Muito louca Vai dizer Alô Meu final de semana Chegou Em casa Que eu não vou ficar Seja a feira Eu vou sair Vou varriar Alô Meu final de semana Chegou Em casa Que eu não vou ficar Seja a feira Eu vou sair Vou varriar O meu apê Virou o arém Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Virou o arém Hoje ninguém é de ninguém Rolando outra fecha Aqui no meu apê Só de mulher tem mais de cem Só tem filé Mulherão pra todo lado Hoje ninguém é de ninguém E tá balando outra fecha Aqui no meu apê Só de mulher tem mais de cem Só tem filé Mulherão pra todo lado Hoje ninguém é de ninguém O da sonete Traz a birida E o energético também A pegação Já começou Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Virou o arém Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Virou o arém Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Virou o arém Hoje ninguém é de ninguém O meu apê Virou o arém Hoje ninguém é de ninguém Sai pra pisar, amigo Tá rolando outra festa aqui no meu apê Só tem mulher, tem mais de cem Só tem filé, mulher, um pra todo lado Hoje ninguém é de ninguém E tá rolando outra festa aqui no meu apê Só tem mulher, tem mais de cem Só tem filé, mulher, um pra todo lado Hoje ninguém é de ninguém O garçonete traz a virida E o energético também A pegação já começou Hoje ninguém é de ninguém E o meu apê virou areia Hoje ninguém é de ninguém E o meu apê virou areia Hoje ninguém é de ninguém E o meu apê virou areia Hoje ninguém é de ninguém E o meu apê virou areia Hoje ninguém é de ninguém Puxa a metal, puxa a metal Chegou Oi, oi, oi Oh, melhor meu amor Eu me lembrava do Brasil de hoje do cervejo No tempo que a gente tava separado Nem imaginava o quanto eu te desejo Eu sei que o nosso amor era caso encerrado Vou só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Bater uma saudade, uma louca vontade De amar você Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Sei que tá na hora, tá aberta a porta pra você voltar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Sei que tá na hora, a hora é a gota Vamos conversar Eu nem lembrava mais o gosto do cervejo No tempo que a gente tava separado Nem imaginava o quanto eu te desejo Pensei que o nosso amor era caso encerrado Vou só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Pensei que o meu coração só sabe te querer Pra ter uma saudade Quem tá manda e querendo, vem, canta e solta a voz Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Sei que tá na hora, tá aberta a porta pra você voltar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Sei que tá na hora, a hora é agora Vamos conversar Ô, minha galera Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch Eu vou na pisada Inspiração dos meus sonhos Eu quero acordar Quero ficar só contigo Eu vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendi com a sua vida Vou partilhando pra você Que parece que na hora eu não vou aguentar Eu sempre sigo em você Nunca parei de lutar Como no filme, no final Tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto Pra que eu tô perto Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos em te falar Mas uma vez que te amo Vem seguir Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos em te falar Mas uma vez que te amo Especializar Pois eu serei meus amores Alô, Wilson O tempo que passamos juntos Vem ficar por sempre E se me dá E se me dá Brincadeira Eu sou a gente Entende Pra quem fala Que namora É tão grande O tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci E convenci contigo Todos no balanço da rede Sendo o céu estrelado E compara quando eu fico Bem do seu lado E é você que eu vejo Como eu queria Estar contigo Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos em te falar Mas uma vez que te amo Vem seguir Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos em te falar Mas uma vez que te amo Vem seguir Eu tô pensando em você Ele me diz, o que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que isso tudo estamos em te falar Mas uma vez que se ama, pensei em Brasileira, Luana Agora aqui a galerinha do paletão, tá todo só na pisada Um cheiro, meus lindos A galera de Marçalão, tá no Brasileira, valeu! Eu tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora O que você gosta pra tá dando agora Meu bem, querer, só falta você Meu bem, querer, só falta você Amar e querer bem as coisas melhores do mundo, pode crer Alô, Bruno, um abraço todo especial Salta o som, menino! Eu posso até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não dá pra eu não sei me cuidar Eu te amo de verdade e pode acreditar Que você é na minha vida o meu corpo seguro Meu destino, meu passado, presente, futuro Estão nessa de joelhos pra te esquecer Mas nenhum santo me atendeu e eu já sei porquê Alô, meu amor, não vem pra eu não sei me cuidar A hora de você voltar Vem me tirar dessa agonia de te esperar Tô de olho na estrada Tô de olho na estrada esperando você Não posso até fazer de tudo pra você rodar E mudar minha rotina só deve agradar Se você não tava um pouco eu não sei nem cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Que você é na minha vida o meu porto seguro Meu destino, meu passado, presente, futuro Escopeça de joelhos pra te esquecer Nem o santo me atendeu, por que será, por que será? Meu amor, não deu a hora de você voltar Vem me tirar dessa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra me receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Meu bem, querer Só falta você, 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 meu bem, querer